Você já ouviu falar dessa história de que você soca a parede de draw-all e a sua mão atravessar ela, você se joga contra ela e ela cai? Quantas vezes você não escutou uma besteira dessa? E é uma besteira muito grande. Você, sendo um especialista de draw-all, querendo se tornar um especialista, nunca pode escutar isso e ficar calado. A parede de draw-all, ela tem diversas composições. Estrutura simples, estrutura dupla, estrutura cada 60, cada 40. Chapa simples, chapa dupla. Você pode trabalhar com estrutura dupla e chapa dupla. E isso vai determinar o quê? A sua resistência nessa parede. Uma parede vai ser frágil ou forte, dependendo da composição que ela tiver. E é muito importante você saber explicar isso. Porque realmente, você pode ter uma parede super frágil, com uma composição super simples, porque ela tem uma altura muito grande. Do mesmo jeito, você pode ter uma parede super resistente. Você sabe que sala de cinema, todas as paredes hoje em dia são de draw-all, não existe mais cinema que não tenha paredes de draw-all. Você sabe por quê? Porque elas são super resistentes. E você acha que alguém arriscaria botar uma plateia inteira em risco? Lógico que não, de jeito maneiro. Ninguém é maluco, né? Ainda mais o Brasil inteiro. Imagina, gente, o mundo inteiro? De jeito nenhum.